e olha aí quem tá comendo olha quem tá cortando ó chafetando aqui esse aqui é meu netinho olha isso aqui tem quatro netinho tem um de 13 esse aqui tem oito né 9 e outra de 6 e 6 e outro dia a menina de 3 em 4 né e pois é diz quem de tratou ele fogão além e olha a paisagem a gente ó e olha a paisagem que bonito aqui ó e aí e aí e aí vai trabalhar com a inchada ou não? é isso aí gente, igual o chão aqui do outro lado, tamo junto é nóis